A primeira-dama Gisele Singolano, que também foi secretária de assistência social, pontuou o olhar que a administração tem às famílias carentes do município. Isso aqui para a gente é uma coisa histórica, né? Hoje a nossa população realmente é muito carente e a gente fica imensamente feliz de poder saber que a gente vai alimentar tantas famílias que realmente precisa. Então, isso aqui é um marco histórico, são mil cestas que foram distribuídas, né? E para nós isso aqui é muito gratificante, muito mesmo. Bom, primeira-dama, importante a gente mencionar também para a nossa população que esse olhar cauteloso da administração, a senhora como primeira-dama também ajuda o nosso prefeito a ter esse olhar cauteloso pela nossa população, afinal a gente precisa trabalhar para todos, né? Com certeza, para todos, ainda mais para todas essas famílias tão carentes, né Luiz? Acho que isso aqui é, a gente, para nós, é muito gratificante e a gente fica até emocionada, né? Porque a gente vê no olhar das pessoas muita gratidão.